no gramado em que a luta eu aguardo, tudo bem pessoal desculpa o horário, quase 11 da noite dessa sexta-feira peço desculpas também, porque na quinta não pude postar absolutamente nada uma correria aqui familiar com a minha mãe, que tá legal, já tá recuperada mas não deu realmente foi muita correria e eu quero falar com vocês sobre a Comebol, a burrice da Comebol, falar sobre o treino do Palmeiras, a volta do Mike será que vai de Mike dia 27 contra o Mengão a volta do Danilo preparação do time pro jogo desta segunda-feira contra o Sport, 9 e meia da noite os insensíveis colocaram os preços lá em cima dos ingressos, não conseguiram entrar num acordo pra baixar segunda-feira contra o Sport no Allianz Parque ingresso caríssimo olha, vou contar pra você se liga aí depois da vinheta vem o boletim da Sociedade Esportiva Palmeiras Bom, meus amigos vamos lá bater um papo sobre o dia do Palmeiras antes quero lembrar você que o AllFootball é o melhor aplicativo de futebol que você pode encontrar é de graça só colocar o seu celular no QR Code que tá aí em cima ou baixar o link que está na descrição do vídeo, tá certo? Assista a Bom Desliga ao Vivo de graça só no AllFootball AllFootball Bom Desliga ao Vivo de graça informações, entrevistas minuto a minuto mais de 200 clubes o AllFootball é muito bom tá certo? vai na minha que você passa de ano e passa de ano bonito fechou? vamos nessa então minha gente olha, poucas vezes na minha vida eu vi tamanha burrice de uma entidade com a conivência dos clubes também Flamengo e Palmeiras Palmeiras e Flamengo pra organizar uma final de campeonato sul-americano primeiro a gente tem que discutir final única né? a gente tem que copiar o que os outros fazem né? autoestima zero ah, é legal final única o jogo do Flamengo foi legal Palmeiras e Santos foi bacana tal, não sei o que foi emocionante final única rapaz pra quê? pra quê? como se a América do Sul fosse a Europa e não é não é o povo não tem o mesmo poder aquisitivo as pessoas estão passando fome em vários países da América do Sul inclusive aqui no Brasil entendeu? então assim você marca a final pra Montevideo que é maravilhosa estádio maravilhoso eu conheço lá tá tudo bem mas não tem lugar pra ficar a passagem de volta custa nove mil reais oito e pouco né? quase nove teve um amigo nosso aqui disse que um cidadão lá tá cobrando quarenta mil reais pra alugar uma casa cinco dias não faz o menor sentido não tem como entendeu? não pode entrar no lugar de carro alugado é uma logística dos infernos você tem que fazer o teste PCR e uma semana depois fazer de novo pra entender só se for pra rastrear saca? tem que fazer o teste mesmo tem que ter a carteira de vacinação mas o Brasil América do Sul não é a Europa gente sabe? o Brasil se você pegar um trem em qualquer lugar da Europa você vai pra qualquer outro lugar quase entendeu? é muita burrice da Comebol ingresso a mais de mil e cem reais e os clubes coniventes deixa rolar com essa perspectiva aí dos caras se matarem na estrada quem em sã consciência vai se enfiar numa estrada daqui até Montevidéu a não ser aqueles que sabem que o confronto vai acontecer entendeu? é saca é inacreditável e definir o sinalista tem que estar tudo pronto onde vai ser o jogo quanto custa o ingresso como faz pra chegar custava fazer um jogo na casa de cada um cara melhor campanha decide em casa acabou se o problema é arrecadar você arrecada duas vezes sabe? você vai botar 20 mil pessoas lá entendeu? com a renda de 50 mil dólares 60 mil dólares 100 mil dólares pra quê? entendeu? a Comebol tem patrocinador vocês não precisam dessa grana tanto assim todo mundo precisa de grana mas vocês não precisam de tanta grana assim é inacreditável bom vamos falar vamos falar do dia de hoje o dia do treino no Palmeiras o Palmeiras treinou na academia começou hoje a preparação para o jogo contra o esporte o jogo é muito importante o Palmeiras precisa precisa é precisa fazer chegar chegar o Palmeiras precisa chegar lá na na final contra o Flamengo numa situação tranquila no campeonato brasileiro tá bom? ok? muito bem quem deu entrevista hoje foi o Davidson vamos lá vamos ouvir o que ele tem para dizer vamos ver se a gente salva alguma coisa né é bom né voltar a marcar né depois de um tempo aí sem sem marcar gol entrando sempre no final do jogo mas sempre tendo com a dinâmica né a que o treinador pede o que o staff perde né e o que o grupo ele exige né então acho que é muito importante né essa sequência que eu venho tendo essa oportunidade que eu venho tendo né não é tantos minutos mas eu eu pego como uma oportunidade né a gente tem que entrar faltando 5 3 e aproveitar a oportunidade que o treinador nos dá né eu tive a felicidade agora de fazer um gol né o gol da vitória e agora é falando no grupo né o grupo está de parabéns né pelo retorno da vitória né a segunda vitória consecutiva sabemos a importância que é né passamos por um momento que não não tivemos não teria que passar né que a primeira era muito grande sabemos da da pressão que é aqui né mas acontece o futebol é assim agora é continuar nesse foco aí nessa determinação que estamos tendo dia a dia para manter a sequência de vitórias tá bom Beleza mantenha o foco meu filho por favor tá certo mantenha o foco ok a boa notícia o Danilo está de volta e o Mike também já começou a treinar no campo certo então o treino do Palmeiras foi feito em campo reduzido né vamos na primeira na primeira etapa do treino os atletas de linha jogadores de linha na segunda com a presença dos goleiros né o Danilo jogou pela última vez contra o Juventus dia 3 de outubro e é bom que ele esteja recuperado porque ele vai ser peça fundamental para a final da Libertadores dia 27 certo bom então a gente pode ver tentar achar aqui uma possível escalação o Eberton Marcos Rocha Gomes Luan Piqueires Melo Patrick ou Danilo Barbosa porque o Zé Rafael tá fora Rafael Veiga Dudu Rony Luiz Adriano Palmeiras não perde a três rodadas do Campeonato Brasileiro terceiro colocado no Campeonato 46 pontos tá 10 atrás do líder obviamente vai ser muito difícil brigar pelo título até o final mas é obrigação do Palmeiras se manter numa vaga direta pra Libertadores da América certo jogo contra o esporte já teve 8 mil ingressos vendidos né pro jogo de segunda-feira capacidade 50% do estádio a gente entende cara que o cara que tem que o torcedor que tem o avante paga menos né mas cara vamos um pouquinho de sensibilidade das pessoas né realmente não dá pra entender nem a gestão do Palmeiras a política de ingressos tampouco da Comebol Comebol você é muito burra valeu pessoal até mais não dá pra ter porque não dá pra ter